Eu já era funk, SP, malandro, no tolo E se, 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 se é o DJ Prod, o mestre dos baile, porra Porra, 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 porra O mestre dos baile, porra Que ela não aguenta me ver, que ela já abriu o sorriso Falou que o magrinho tem mó cara de bandido E fica excitada, quando eu aliso ela Dô beijinho no pescoço, ela já molha a pepeca Disse que quer casar, pra ter ou só pra ela Mas eu sou da revoada e uma louqueira que não presta Segundo eu tô cabona, na terça com a Vanessa Na quarta, tô galetice, quinta, eu pego um galandesa Mas cês tão tão no baile, pras próxima tarita Aqui na semana que vem, tudo muda, cê não acredita Se, 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 se é o DJ Prod, o mestre dos baile, porra Que ela não aguenta me ver, que ela já abriu o sorriso Falou que o magrinho tem mó cara de bandido E fica excitada, quando eu aliso ela Dô beijinho no pescoço, ela já molha a pepeca Disse que quer casar, pra ter ou só pra ela Mas eu sou da revoada e uma louqueira que não presta Segundo eu tô cabona, na terça com a Vanessa Na quarta, tô galetice, quinta, eu pego um galandesa Mas cês tão tão no baile, pras próxima tarita Aqui na semana que vem, tudo muda, cê não acredita Segundo eu tô cabona, na terça com a Vanessa Na quarta, tô galetice, quinta, eu pego um galandesa Mas cês tão tão no baile, pras próxima tarita Aqui na semana que vem, tudo muda, cê não acredita Cê não acredita, cê não acredita